Se tu cansado já estás de pecar, aceita o perdão de Jesus. Se vida nova quiseres achar, aceita o perdão de Jesus. Venha, Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz. É tempo, vem sem temor, aceita o perdão de Jesus. Se vida pura desejas obter, aceita o perdão de Jesus. Ele é a fonte que limpa teu ser, aceita o perdão de Jesus. Venha, Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz. É tempo, vem sem temor, aceita o perdão de Jesus. Se tu não podes tuas lutas calmar, aceita o perdão de Jesus. Se teus desejos não podes tomar, aceita o perdão de Jesus. Venha, Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz. É tempo, vem sem temor, aceita o perdão de Jesus. Se com os santos te queres unir, aceita o perdão de Jesus. Se para os santos te queres unir, aceita o perdão de Jesus. Se para os céus tu desejas partir, aceita o perdão de Jesus. Venha, Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz. Se para os santos te queres unir, aceita o perdão de Jesus. Amém.